Te confesso é mágica e emoção Nossos olhos denunciam o coração Frases prontas e sem varação E o meu rosto até perde a cor Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Só te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu e algo me diz Que eu vou te amar Foi você que eu sempre sonhei É você quem eu sempre esperei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu e algo me diz Que eu vou te amar É você quem eu sempre sonhei Foi você quem eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Foi você que eu sempre sonhei É você quem eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Eu não posso jamais te perder Eu não sou Ride Eu vou suportar tantos Eu não posso jamais te perder